O último disco que eu ouvi digno de 5 estrelas é um disco chamado Outras Histórias, de uma banda chamada Diolinda, que é uma banda de Lisboa e é uma banda que convencionalmente se diz que é fado pop, mas é uma banda extremamente pop. Esse disco é de 2016 e é uma banda muito legal que eu acho que as pessoas precisariam descobrir. Essa aqui é uma versãozinha especial do CD, já uma versãozinha dupla, com CD ao vivo, porque eles são enormes em Portugal, são muito poucos conhecidos aqui, mas são uma banda sensacional. E esse é o meu último disco, 5 estrelas. Nossa, quando eu comecei a pensar em discos subestimados, já vieram mais uns 4 ou 5 na minha lista, que eu fiquei, gente, eu devia ter tirado aquele lá também. Eu escolhi esse daqui, o Sexo Explícito, é uma banda de Belo Horizonte, esse aqui é o primeiro disco deles, e é o que costumamente todo mundo gosta, todo mundo quando fala em Sexo Explícito, pensa no combustível para o fogo. Mas o meu favorito é esse daqui, que é o disco dos Mistérios, ou Três Diabos e Meio, ou Sítio do Capão Amarelo, é um título enorme, e essa aqui é a banda que é um dos embriões do Pato Foo, o John Olhoa, que depois vai montar o Pato Foo com a França Takai, é o guitarrista dessa banda, junto com o Rubi Stroll, que é um gênio de Belo Horizonte, um gênio dessa música, dessa nova música mineira. E esse disco, ele é um disco muito mais pop que o primeiro. Isso me pegou muito na época, e eu não entendi por que as pessoas ainda usaram esse álbum na época. Canções como Faca, Spickle Morra, Bonanza Exorcista, são canções geniais, assim. Só que o disco passou completamente batido, é um disco que eu estou completamente subestimado. Se você estiver andando aí, esbarrando com esse disco no sebo, pegue, porque é sensacional. O disco para embalar festa são discos bem complexos, porque ele precisa ter uma nuance, ele precisa de uma sequência de canções. e eu gosto muito desse disco que eu escolhi, porque ele é um disco que os shows são uma festa. Então é, Baiana Assista em Duas Cidades, eu ainda não tenho vinil, mas eu quero, porque ele acabou de ser lançado em vinil lindo, e é um disco que é uma festa. Uma festa totalmente anos 2000, com letras politizadas, sabe, que não é só uma festa para você esparear e ficar, tem todos os momentos nesse disco. Os discos de cabeceira são aqueles que acompanham a gente por toda a vida. E eu tenho dezenas de discos de cabeceira de quando eu tinha 15, 18, 20, 22, 25, 30 anos, que são discos que eu amo, eu lembro de cada acorde, de cada canção deles, mas eu já não os ouço tanto. Então eu escolhi um disco que é um disco que vai completar 20 anos de lançamento, ou seja, não é nem um disco tão novo. Esse disco saiu nesse box, em Saio Geral, do Gilberto Gil, e é um box que saiu em 98. E é essa beleza aqui, o Viramundo, Gilberto Gil ao vivo, que é uma coleção de canções do Gil pescadas pelo Marcelo Frois, entre 72 e 77, se eu não me engano. Eu já esqueci o círculo que o álbum abrange. E tem muitos números acústicos, com o Gil voz e violão, mostrando o quanto ele é bom no violão, uma coisa que às vezes acho que muito pouca gente fala, e que valoriza as letras dele, que é, tipo, você ouve Domingo no Parque, Back in Bahia, Procissão, é simplesmente maravilhoso. Então é um disco que eu acredito que vai ficar, ele está comigo já há 19 anos, é um dos meus discos de cabeceira hoje, eu acredito que ele vai continuar mais 19, quem sabe mais 40 anos comigo, ouvindo e me emocionando, porque é Gilberto Gil em sua essência, música e letra. O sorvete e a rosa, a rosa e o sorvete, o sorvete. É bem complexo resumir a adolescência em um disco só, porque o meu primeiro salário, quando eu trabalhava como auxiliar de escritório, eu comprei seis discos. Então, eu fui criando uma paixão por discos, e eu escolhi esse até como uma provocação, porque quando eu comecei a trabalhar com jornalismo musical, muita gente, muitos críticos, eram severos com essa banda, e esse aqui é o disco da minha adolescência, Inginheiros da Bahia, Revolta dos Dandes, é uma banda que eu gosto muito, essa aqui é da formação clássica, com Augusto Lickes e Carlos Maltes. Eu gosto muito desse disco, porque esses dias a gente entrevistou o Carlos Maltes para o Scunhiel, e ele falou que, poxa, quando saiu esse disco aqui, eu mostrei esse vinil para o Herbert Viana na rádio, e o Herbert olhou, legal, mas cadê a capa? Porque isso aqui é um encarte, né? E essa provocação que o Inginheiros tinha, com essas capas, e é o disco que tem terra gigante, se filha da Highway. Eu ouvi muito na minha adolescência, me acompanhou muito, está fazendo 30 anos, é uma homenagem minha a esse grande álbum. Eu não consigo mais viver sozinho, eu só queria saber o que você conseguiu fazer.